Olá para mais uma novelinha para macho, tamo junto com a barra do canal clandestino channel, esse aqui é o segundo lugar que a gente pegou né, uma caravãzinha, eu vim com a moda desligada lá de cima até aqui embaixo aqui porque é uma é uma é tipo uma fazendinha né, o pessoal tava dormindo em volta lá tudo né, se você estiver incomodado pra carai né, será que o dono do lugar lá ele chegou conversou com nós de boa né, tipo tava tranquilo né, bem tranquilo, falei pra ele ó a moto é meio barulhenta hein, não tá de boa, tá de boa, mas a gente tem aquela, aquela coisa de me querer incomodar demais né, que é chato né, o pessoal tá descansando ali, se você quer fazer barulho em volta não é bom não, eu desci com ela o morro todo ali desligado, hoje parece, parece né, mas não tá não, tá dando a sensação terra que tá um pouquinho mais alta, mas tá frio do mesmo jeito né, 19 graus aqui tá marcando, tá quente não, a cidade de aberdir 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 oxe asian que cê? ah? que pedido de telefone? cê a fazia lá na vasca da pantalona? ah?! Complimenta, é? E aí tem a prajinha do lado. Praia, o pessoal tava tomando banho aí, mas a temperatura não tava boa não. Tá 16, 17 graus aí, bem frio. A gente parou pra comer num bar aqui ontem à tarde. Chegamos lá, era 4 horas da tarde, né? 4, 4 e meia. 4 horas, vamos falar assim. Foi no balcão, tudo. Aí perguntei se a gente podia comer, né? O rapazinho no balcão falou, desculpa, mas... Era umas 3 e meia, vamos falar assim. Desculpa, mas a cozinha já tá fechada. Aí eu, ah, beleza, né? Falei, mas tá fechada por hoje ou... O... O de tarde vocês abrem de novo. Aí eu falei assim, não, não. Às 5 da tarde a cozinha vai tá aberta de novo. Aí, ó, é beleza, né? Vai ser assim. Será que eu consigo passar esse caminhão aí? Só ficar na frente dele ali que eu não quero ficar atrás de caminhão não. E vai quebrar minhas curvas tudo aqui, ó. Aí ele... Até voltando ao assunto daqueles negócios de atendimento aí, né? Que o pessoal não... Que eu costumo falar aqui pra atendimento... Atendimento ao público, assim, né? Atendimento ao cliente, acho que... A questão do brasileiro ninguém ganha, porque realmente... Bom, é o cara, não, fala assim, não, não, a cozinha tá fechada e tudo mais e... E abre às 5. Eu falei assim, se a gente tomar alguma coisa aqui... Tá de boa se a gente esperar aqui até às 5 pra gente jantar? Ele tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Precisa marcar alguma coisa? Ela... Não, 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 não. Eu falei, precisa marcar a mesa, alguma coisa? Ela... Não, não. O rapaz, né? Não, não, não. Pode... Pode pegar qualquer mesa dessas aí. Eu falei assim, então eu vou tomar... A gente vai tomar alguma coisa, assim que a gente... A gente volta aqui pra... Pra fazer o pedido. Ele não, tá tranquilo. E a gente sentou numa mesa bem de frente, cara. Aí tomamos lá alguma coisa e tudo mais. Deu às 5 da... 5, 5 e 10 lá, né? 5 e 20 por aí. A gente levantou bem na frente, né? Que tava sentado bem na frente do balcão deles. Tinha como nem falar. Fala assim, ah, eles não... Chegou agora, né? Aí ela... Ela... E se a gente andar do dia todo? Tava com fome e tudo, né? Isso aqui parece que é aquela costeira amalfitana. Lá da... Lá da Itália, lá. O mar do lado e a estrada cheia de curva assim, ó. Show de bola. A gente levantava, foi lá 5 horas, 5 e 20 ali por ali. Foi lá, pediu pra fazer o pedido. Aí tinha outro rapaz... Os dois, né? Tinha aquele que atendeu a gente antes e um... E outro, né? Aí o rapaz olhou e falou... Falou assim, ó. É... Vamos pegar isso daqui, isso daqui, isso daqui, né? Aí ele... É bonito, ó. Parece que aqui é negócio lá da Itália. Tá bonito mesmo. Muito bonito. A estrada aparece, não. O panorama, né? Na Itália, ela é bem mais alta e... E tem sol, né? Vamos falar assim. Aí o outro rapaz tava lá, o outro aqui, né? Tinha... Tinha... Chegado depois e falou... Você marcou? Aí eu marquei o quê? Aí ele... A mesa? Eu falei assim, ó. A gente tá aqui já tem duas horas já, oi. Eu conversei com esse rapaz daqui, aí o... O rapaz indiano falou assim, não, não. Eles tão aqui já tem duas horas já, né? Eles... Eles... Ele já tinha falado comigo antes. Ah, mas se não tiver marcado aqui no... No... No book aqui, não tá aqui não. Aí o outro... É... Não, mas eles já tão aqui já, né? Ou seja, aí começar a discutir entre os dois. Um fala, não, não. Mas realmente, o rapaz, ele... Ele me pediu. Eu falei que tava tudo ok. E... Então, já tem umas duas horas que eles tão sentados esperando, né? Uma hora e meia, duas horas. Aí o outro encrencou. Eu falei assim, não, mas se não... Se não tiver aqui a marcada aqui, eu não... No... A gente não pode dar comida, não. Restaurante, cara. Restaurante... Restaurante assim aqui, os pavos e restaurante, né? Vazio. Encrenca vai, encrenca vem. E ele não... O cara não quis servir a gente, né? Aí ia chegando mais gente, né? É... É... E as mesas tudo vazias. Tinha umas... Sei lá... No restaurante todo, ele veio ter umas... Umas cinco, seis mesas lá com a plaquinha reservada, né? O resto tava tudo vazio, né? O pessoal ia chegando, sentando pra... Pra tomar cerveja. E pedia alguma coisa pra comer, né? Que pediam pra comer, eles... Eles recusavam, né? Falavam, não, não tem pra comer, não. Não tem pra comer, não. Se você não marcou, não tem comida, não. Aí eu... Caralho, véi. Como é que pode, né? Acabou de sair de uma pandemia. Acabaram de sair de uma pandemia, tudo, né? Esse restaurante ficava muito tempo fechado. Eu vejo muitos aí que tão gritando aí por causa de cliente. E aquele ali era funcionário, né? Porque... Eu vi ele falando com outro inglês lá. Falando, ah, mas a gente tá com... Com menos pessoas na cozinha. A gente não tá pegando... Ordem pra comida, não. Aí o cara fala, ah, mas eu tô de férias aqui. Eu vim aqui pra comer, não sei o que, não sei o que. Vocês não... Bom bosta, né? Meio tempo a estradinha aqui é bonita, ó. Tô curtindo. Opa, ó. Tô curtindo. 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 E o pessoal Atende assim, sente cara feia É tipo como se tivesse Fazido um favor Rapaz, vem, traz a cerveja lá E põe lá de qualquer jeito Tipo, sei lá Foda, foda Tem um restaurante português Que a gente vai almoçar sempre ali perto de casa O dono Vem direto lá Julio é o nome dele Vem, cumprimenta a gente sempre Todas as mesas, conversa com todo mundo Acho que é a mãe dele, não sei, a sogra dele que tá na cozinha Ela sai lá também Pergunta, tá tudo ok, comida tá boa Tem alguma coisa Que a gente pode oferecer E tudo Eles são portugueses Tem outro brasileiro que a gente vai também lá O tratamento é outra coisa É outra coisa Acho que essa aqui é a estrada que a gente vai ter que pegar pra ir embora Tem que parar no canto aqui pra ver pra que lá a gente tá indo Porque lá na A gente tá lá não pega nem celular, nem internet, nem nada Tem sinal de nada lá Isolado do mundo O que é que é que a gente vai ter que pegar pra ir embora Fé nao. Opa. Riverside. Os lugares que eu falo que o povo é tudo parente um do outro. Opa. 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 chuvei foda clima não ajuda né vejo, pô, lugar bonito, verãozão, dá pra aproveitar legal se manter só no viado assim ainda vai, o problema é chover né, chuva e moto não combina muito não eu não curto não fica perigoso andar ai na escorregada aqui pra ali né um desse lugar aqui é um que eu vim tá até gravado hein na no canal aí que eu vim entregar na no lugar debaixo de uma ponte que tava fazendo obra pra ferrovia e eu tava ficando sem diesel e aqui você anda, anda, anda e não acha poço hein, foda pra caramba hein o camelo vai virar aqui ó, já vem cortando aqui na quebradinha aqui bem na beirada aqui ó e aí 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 Era um óbvio igual a essa daí. Pois. Bom, vamos ficando por aqui. Tanto tem seta, tanto tem nada. Separa assim do nada. Porra, meu ovo, hein? Caralho. Vamos lá. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Vou achar uma pracinha aqui. Vou encostar aqui. Controlar o mapa aqui pra que lado a gente vai. Vamos lá. Vamos lá.